Fala galera, Street na área trazendo mais um vídeo pra vocês Vídeo de hoje, H1Z1 Quem tem acompanhado o canal do Street viu aí A última participação do Street no jogo foi ridícula Não consegui fazer nada, o cara já pegou a pistola, já sapecou o Street ali Então nós vamos tentar de novo E vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer algo melhor aí Vamos aguardar aí começar o jogo Ó o cara, sai pra lá mano, vai atropelar ou não Como é que esse cara subiu ali? Olha aí onde o cara subiu velho, quero subir ali também Vai dar não Bagunça, vamos cortar o som aqui por um tempo, vamos ficar sentadinho aqui? Ah, detalhe Já vou tirar o sapato aqui pra não fazer barulho dentro das casas Vou rasgar o boneco aqui pra depois fazer uma bandagem marota Tá beleza Tá bonito, levanta aí o safado 10 segundos pra começar a partida, 5 segundos Vamos voltar com o som aqui Tá valendo Vamos lá, vamos ver se o Street consegue sobreviver Por mais tempo né Início de jogo é complicado Até aprender o que fazer Rapaziada, é difícil Eu achei umas casas aqui, vamos descer ali Ó, já tem um cara Descendo ali na minha frente também Desce rápido aí, vai, vai, vai Puta, o cara vai cair na casa Bem que a casa que eu ia cair Vamos cair nessa aqui da frente Beleza Pouso perfeito Quase que de cabeça Bom, beleza Pelo menos já temos uma pistolinha aqui Já vai dar pra fazer alguma coisa Se precisa trocar uns tiros Não tem nada nessa casa No banheiro, quer dizer Aqui também não tem nada, nada Só papel e nada mais Casinha, meia boca, viu? Opa, enchei outra pistola aqui Quem é que tá dando uns tiros aí? Vamos tentar correr aqui Fazer uma doideira Corre, corre, corre Atravessa a rua aí, vai, vai Sem tomar tiro Pula, porra Puta, eu vi a porta fechando ali Tem cara aqui dentro Vou aproveitar e vou matar esse cara aqui O que que tá correndo aqui Matei A moleque Deitei um cara aqui já Vamos ver o que que ele tava pegando aqui Opa Puta merda O cara também tava zoado Só pegou umas balas da hora aqui Já era Vamos pegar esse capacete aqui E caramba, porta do banheiro da lá pra rua Aí ferrou Vamos ver se a gente achou Opa Agora esse gente vai jogar igual homem Vamos com essa doze aqui Vamos dar recarregada Tem mais uma coisa aqui Não Casinha grande, rapaz Ó Quanta coisa tem aqui dentro Opa Uma granada isso aqui Beleza A granada A gente acha alguma coisa aqui na cozinha Outra granada Vamos pegar a casa do vizinho aqui Opa Tem um cara andando ali Não Engaixa aí Engaixa aí Vamos agachadinho Nada por aqui Nada aqui também Ou já fizeram a limpa nessa casa aqui Ou não tem bosta nenhuma mesmo Mochila Opa Jogaram um molotov aqui em algum lugar Mark flash Eita porra Estão dando Estão dando os pipoco Estão dando os pipoco lá fora E o tiro está bem perto Opa 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 Assustei Achei de ter visto gente Ei, que vi mesmo Puta que pariu Tem gente aqui Caramba Caramba O coração do street agora Já começou a bater mais forte Tem um cara entrando na casa do street aqui Isso eu não gostei Tem outro cara ali Caralho Caralho Como assim Os caras estão Tão frenéticos Metendo bala mesmo Bom, o cara não saiu daquela casa ali ainda Certo Vou fazer um pouco de barulho aqui Será que ele me viu Opa Tem um carro Vai passar na rua aqui E agora Ixi, tem um cara ali Ai caramba Ai, ai, ai Nossa senhora Usa rápido a bandagem aí Que está sangrando Está sangrando Será que tem que usar mais de uma Preciso do magic kit Ai caramba Nossa, velho Fica aí curando o tontão Street ficou moscando Mas o importante Em tudo isso É que lógico Eu estou começando a jogar Não sei jogar direito Morro toda hora Mas o mais legal de tudo É que eu matei um cara Rapaziada Matei um cara Que da hora Agora o Street vai começar a jogar de verdade Espero que vocês tenham gostado Dessa participação em H1Z1 Street Online BR Quem quiser jogar Chega junto Aquele grande abraço Valeu Tchau, tchau